Pre-pre-pare, pre-pre-pare, abatite agora, o show vai começar. O show vai começar, 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 o show vai começar. Gente, tem alguém Mariana aqui, tem Marinha aqui hoje Mariana quer descer, quer virar em cima de pavodão Mariana pra zogada, fazer a costa do Mariana quer descer, quer virar em cima de pavodão Mariana pra zogada, fazer a costa do 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 O que é que eu te chame de gostoso? O que é que eu te chame de gostoso? Tu de quatro é boteiro, boteiro Boteiro, boteiro, boteiro Toma! Bizarre Calçado! Bizarre Calçado! Vamos te matar! Daltonho! Bota! Vamos te matar para ataca! Vamos, João João! Torque a nossa! Vamos! Vamos, João! Bota! Corta! Esse sonho é viciante Esse sonho é viciante João Maior Pedido, pedido, velho Barreiro tá rolando Fazendo cá Jardim, só que mais Que cate, cunha, cruz Eu tô rolando Liberdade, só que mais Quer que eu te chame Quer que eu te chame Quer que eu te chame De meu sonho Quer que eu te chame De que? Quer que eu te chame De meu sonho Botando Tá querendo taxa Tá gostando taxa christiane Tá querendo taxa Pataca Baca de boca, 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 boca Baca de boca, boca, boca Baca de boca, boca, boca Só me olhou De grande cor de truque Tá rebolando o meu Fazendo o cara De safra, de truque Tá rebolando o meu Fazendo o cara De levar Globo é suburbado Pega o chão e de que? 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 De truque De amor Bota de boca, boca, boca Bota de boca Bota, bota, bota Bota Eita porra Bota, 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 bota Bota Eita porra